Olá, boa noite. São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição. O governador Romeu Zema está no leste de Minas Gerais e visitou obras em três cidades da região. Pontual, Zema falou dos investimentos do Provia, do governo estadual, em 13 frentes de trabalho. O fim de mais um relacionamento tem um desfecho trágico aqui na região. Em Capelinha, um homem atirou na ex e puxou o gatilho atingindo o próprio corpo. Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal numa blitz de rotina. Eles viajavam em um ônibus interestadual de Fortaleza com destino ao Rio de Janeiro. Tudo isso agora no MG Record pela TV Aberta e também pelo facebook.com.br TV Leste. MG Record Música